Olá pessoal, então vamos agora resolver alguns exercícios sobre campos conservativos. Esses exercícios aqui são várias funções que descrevem campos, para as quais a gente tem que testar, fazer três coisas. A primeira é verificar se o campo é ou não conservativo, e aí para isso a gente vai precisar fazer os testes de campo conservativo, a segunda é encontrar a função potencial do campo, se a gente conseguir encontrar essa função potencial, a gente vai conseguir calcular o trabalho para levar essa carga de um ponto até outro, que é o que está pedindo o C. O C pede, calcule o trabalho para levar uma carga nesse campo, de um ponto A até um ponto B. Então a gente tem aí um ponto A, um, dois, três, um ponto B, três, dois, né? Então vamos fazer primeiro esse procedimento para a questão 1, que é F igual a YZI mais XZJ mais XYK. Então com isso a gente vai ter um campo vetorial, e a gente vai ter que testar se ele é conservativo ou não, inicialmente, para fazer o teste da nossa letra A, ok? Então pessoal, para começar aqui a resolver esse problema, a gente tem que pegar o nosso equação do campo vetorial e identificar quem é M, quem é N e quem é P, quem são as funções que acompanham cada componente. Então aqui, junto ao I, a gente tem o YZ, esse YZ corresponde ao N. Junto ao J, a gente tem o XZ, que corresponde ao N. E junto ao K, a gente tem o XY, que é quem corresponde ao P. Isso aqui dentro de uma expressão geral de funções que descrevem campos vetoriais, acompanhando o I, a gente tem o M, acompanhando o J, a gente tem o N, e acompanhando o K, a gente tem o P. Agora a gente tem que pegar qual que é o jogo de igualdades de derivações que resultam no teste para ver se o campo é vetorial ou não. Então para o campo ser vetorial, para o campo vetorial ser conservativo, a gente vai precisar que determinadas equações sejam válidas. Essas aqui, ó. Então são essas aqui as igualdades. O DP, a derivada de P com relação a Y, tem que ser igual à derivada de N com relação a Z. A derivada de N com relação a X tem que ser igual à derivada de P com relação a X. A derivada de N com relação a X tem que ser igual à derivada de M com relação a Y. Então a gente tem que fazer cada uma dessas derivadas parciais e ver se elas dão os resultados que a gente está interessado. Vamos começar pelo DP da Y. Então a gente tem aqui, o DP da Y é a derivada do P, que o P é XY, que a gente tem aqui na expressão anterior, o P é XY, com relação a Y. Então vamos derivar XY com relação a Y. Isso vai dar X, porque o Y está acompanhando o X. O X é uma constante com relação a Y. Y, na hora que a gente deriva esse Y, ele viraria 1. Então sobra só o X acompanhando esse 1. Logo, a derivada de XY com relação a Y é X. Então agora vamos fazer a próxima derivada, que é DNDZ. Então fazendo DNDZ, a gente tem a derivada de XY, 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 desculpa, sobre Z. Isso vai dar X, porque o Z também está acompanhado por uma constante. O X é uma constante com relação a Z. Então na hora que a gente deriva o XZ, sobra só a constante, o X. Então isso aqui deu uma informação importante para a gente, porque a derivada de P com relação a Y deu Z. A derivada de N com relação a Z também deu Z. Então a gente tem aqui que essas duas derivadas eram iguais. Então a gente já tem um primeiro indício de que esse campo pode vir a ser conservativo. Então essa primeira parte aqui, ela está ok. Então agora a gente tem que fazer a segunda parte. Essa daqui. Fazer DNDZ, DPDX. E ver se elas são iguais. Vou abrir uma próxima página para a gente fazer isso. Então pessoal, o DNDZ é a derivada de YZ, que está lá no M, na componente M, junto com o I, sendo derivado com relação a Z. Isso vai dar Y. Dar Y por quê? O Y nesse caso está funcionando como uma constante. Então a derivada de YZ vai sobrar só a constante, só o Y. Agora a gente tem que fazer a próxima derivada, que é DPDX. Então a gente vai fazer a derivada de P, que é XY, lá pelo nosso problema, com relação a X. Então vai sobrar só o Y, que vai ser uma constante com relação a essa derivada. Então a gente descobriu que o DMDZ deu Y e o DPDX também deu Y. Então as duas aqui são iguais. Se elas são iguais, está caminhando cada vez mais para esse campo ser conservativo. Para ele ser conservativo, só vai faltar agora a gente conseguir que o outro par de derivadas seja iguais também. Por isso, voltando agora lá, a gente vai fazer DNDX e ver se isso é igual a DMDY. DNDX igual a DNDY. É esse teste que a gente vai fazer agora. Então agora é DNDX, a gente vai ver quanto dá, e DNDY, ver quanto dá. Então DNDX vai ser igual a DNDXZ com relação a X. Então novamente fazendo essa derivada, com relação a X vai sobrar só a constante, que é o Z. Agora a gente precisa fazer DMDY, que é igual a DYZDY, que derivando YZ com relação a Y, o Y vai sumir, vai sobrar só a constante Z. Então a gente chegou aqui, que DNDX é igual a Z, e que também é igual a Z, o DNDY. Logo, esse par de derivadas é igual. Então, os resultados dando iguais em cada um dos três pares de derivadas, lembrando que aqui não deu igual todas as seis derivadas, deram iguais par a par. Então esses pares sendo iguais, a gente pode dizer que sim, o campo é conservativo. Eu vou escrever aqui, o campo é conservativo. O campo é conservativo. é válido a gente continuar fazendo os cálculos, tentando encontrar a equação potencial, a função potencial do campo, e depois calcular o F de B menos o F de A. Então vamos lá para a segunda parte do nosso roteirinho. A segunda parte do roteirinho, sabendo já que o campo é conservativo, é fazer a integral de M com relação a X. Então a integral de MDX vai ser igual igual a integral de YZ, que é o nosso M, com relação a X. Então como Y e Z são constantes com relação a X, o resultado dessa integral vai dar X, Y, Z, porque você agregou o X na integral junto com as constantes Y, Z, mais CX. CX é uma constante, mas como a nossa integral, ela foi uma integral parcial, só com relação a X, ela vai ser uma constante só com relação a X, por enquanto. Então como a gente vai querer encontrar uma função potencial ainda, a gente pode chamar, assumir que se ela é constante com relação a X, ela ainda pode ser variável com relação às outras duas variáveis. Então com isso a gente tem o seguinte, a gente pode dizer que CX é uma função G de YZ, que a gente vai ter que tentar descobrir e que função é essa ainda. Isso aí vai implicar o seguinte, vai implicar que o F, que é aquilo que a gente quer encontrar, a nossa função potencial, ela vai ser igual a X, Y, Z, que foi o resultado dessa integral do MDX, mais o G de Y, Z, que é uma constante com relação a X, mas ainda pode ser variável com relação a Y e a Z. Só que a gente tem uma informação importante também. A gente sabe qual que é a derivada desse F com relação a Y e com relação a Z. Então a gente vai tentar usar essas informações agora. Primeiramente, vamos tentar usar a derivada de F com relação a Y, que a gente já sabe que é igual ao N. Então o nosso DF, DY é igual ao N, e o nosso N é igual a X, Z. Então o que a gente tem de informação nessa equação de interessante? Tem que se a gente conseguir fazer a derivada desse F com relação a Y, aqui, isso vai ter que ser igual ao N, ou seja, vai ter que ser igual a X, Z. Vamos escrever isso? A derivada de F com relação a Y tem que ser igual a X, Z. Então a derivada disso tudo, que é o nosso F por enquanto, X, Y, Z mais G de Y, Z, com relação a Y, tem que ser igual a X, Z. Então vamos fazer essa derivada, que está aqui do lado esquerdo, e tentar encontrar a igualdade dela com X, Z. Primeiro, a derivada dessa primeira parte aqui, a derivada de X, Y, Z. com relação a Y vai dar quanto? Vai dar X, Z, né? Então X, Z foi o resultado dessa primeira parte da derivada. Então agora, a segunda parte da derivada, que é a derivada de G de Y de Y, Z, qual que vai dar a derivada de G de Y, Z com relação a Y? Sendo que a gente não tem a menor ideia de quem seja G de Y, Z. A única coisa que a gente vai poder fazer aqui é escrever isso em termos de uma derivada. Então a gente vai escrever isso como DG de Y, ou seja, a derivada de G com relação a Y. Mas a gente ainda tem uma informação importante, que a gente sabe que toda essa derivada vai ter que ser igual a X, Z. Certo? Estou usando aqui, esse daqui é o resultado da fórmula que diz que DF de Y é igual a N, que é igual a X, Z. Isso daqui é o resultado da minha derivada, a derivada do meu F, que eu já tinha encontrado antes, com relação a Y. Então as duas coisas são iguais. E observa que aqui, X, Z mais DG de Y tem que ser igual a X, Z. Então nesse caso, DG de Y tem que ser zero. Certo? Para isso continuar sendo verdade, o DG de Y tem que ser zero. Então vamos anotar isso, DG de Y é igual a zero. Ok? Então DG de Y é igual a zero. Mas se DG de Y é igual a zero, a gente pode fazer o seguinte, pegar esse DG de Y aqui de baixo, trazer ele para cá, para a gente poder depois descobrir quanto vale G. Vamos escrever isso? Isso fica assim, DG é igual a zero, DY. Isso aqui é uma equação diferencial, mas das mais simples. E a gente pode resolver ela bem facilmente, porque a gente está interessado no G, não no DG. Então é só a gente fazer a integral dos dois lados. Se a gente faz a integral aqui dos dois lados, a gente vai ter a integral de DG igual a integral de zero, DY. Isso aqui resulta no seguinte. Resulta que G de Y, Z, vai dar zero, porque a gente tem um zero ali no nosso integral, mais CXY, ou seja, uma constante que é constante com relação a X, porque ela já veio de uma função constante com relação a X, e também é constante com relação a Y. Então, se ela é constante com relação a X e é constante com relação a Y, ela só pode ser uma função de Z. Então, com isso, a gente pode dizer que o nosso G de Y, Z é igual a uma função de Z. Vou escrever isso. Então, é essa informação que está aqui embaixo. G de Y, Z, igual a uma H de Z. OK? Então, a gente já pode substituir aqui esse G de Y, Z por um H de Z e reescrever o nosso F. OK? Então, vamos agora pegar na próxima página, reescrever o F e ver o que a gente tem e o que ainda precisa fazer. OK? Então, por enquanto, o que a gente tem é que o nosso F é igual a X, Y, Z que foi o resultado lá da integral do M, D, X mais H de Z. Porque a gente descobriu que a nossa função G de Y, Z ela, na realidade, é uma função só de Z. Mas a gente ainda não resolveu o problema porque ainda tem esse H de Z atrapalhando. Então, o que a gente pode fazer? A gente sabe também que a derivada de F com relação a Z é igual ao P. Então, a gente vai tentar usar essa informação que eu vou escrever aqui agora para tentar descobrir quanto vale o H de Z. Então, essa informação aqui, D, F, D, Z igual a P, ela vem já da definição de campo gradiente. E se a gente sabe que o campo, ele é um campo conservativo, então, ele é um gradiente de alguma função. Então, a gente já sabe que D, F, D, Z é igual a P. E é quanto que o P vale? O P é igual a X, Y. Certo? Então, se a gente sabe que a derivada de F com relação a Z é igual a P que é igual a X, Y, então, a gente vai poder fazer a derivada desse nosso F que a gente encontrou até o momento com relação a Z e igualar isso a X, Y. É o que a gente vai fazer agora. Eu vou escrever isso. Então, eu escrevi aqui o que diz a expressão. A derivada de F, ou seja, a derivada de X, Y, Z mais H de Z com relação a Z vai ter que ser igual ao P que é igual a X, Y. Então, agora a gente faz essa derivada e vê qual que é a derivada de X, Y, Z com relação a Z. Vai dar quanto? Vai dar X, Y, né? Mais a derivada de uma função que a gente não sabe qual é, que é a função H de Z com relação a Z. Novamente, a gente não tem como resolver isso. A gente pode só escrever em termos de derivada. Então, vai ser a derivada de H com relação a Z. Que é isso daqui. E a gente sabe que isso aqui tudo é igual ao X, Y que veio lá da definição do P. Então, retomando aqui o que significa essa equação, ela veio disso daqui que foi o resultado da nossa derivada do F com relação a Z. A gente pegou e derivou esse F com relação a Z e deu isso. E a gente sabe que essa derivada de F com relação a Z tem que dar o P que é XY. Então, a gente encontrou que DF, DZ tem que ser igual a XY logo XY mais DH, DZ tem que ser igual a XY. Nesse caso, DH, DZ vale zero. Ok? Então, a gente pode escrever isso da mesma forma que a gente fez anteriormente com o outro exemplo. Então, nosso DH, DZ igual a zero vai implicar em DH igual a zero DZ que eu fiz aqui aquele movimento com o nosso DZ, né? Ele estava dividindo uma situação multiplicando. Então, a gente pode encontrar quanto vale H fazendo a integral dos dois lados aqui. Essa integral igual na parte anterior que a gente fez vai resultar no seguinte. Então, essa integral deu a integral de DH vai dar H de Z. Isso é igual a zero porque a gente fez a integral de zero com relação a Z. Mais uma constante. É uma constante que a gente já sabe que é constante com relação a X por causa da primeira integral. É constante com relação a Y por causa da segunda integral. E agora, também é constante com relação a Z por causa da terceira integral. Então, a gente pode dizer simplesmente que esse H de Z é zero mais uma constante C normal. Não precisa nem dizer com relação a quem. Simplesmente C. Então, a gente já tem aqui quanto vale o H de Z e a gente pode simplesmente substituí-lo aqui na nossa equação do F. Então, o nosso F vai ficar escrito da seguinte forma. Vai ficar escrito assim. O F de XYZ é igual a X vezes Y vezes Z mais o C que foi a constante. Então, o trabalho todo que a gente teve foi para poder tentar descobrir se tinham outras componentes além do XYZ no nosso F. Pode ser que, às vezes, isso aconteça, que apareçam funções, mas quando as derivadas dão zero vai aparecer só uma constante C lá no final. Então, a gente já conseguiu encontrar a nossa função potencial. Essa é a função potencial do nosso campo. Agora, a gente vai pegar essa função potencial do campo e aplicar ela nos pontos A e B. Então, o problema já deu para a gente que o A é 1, 2, 3 e o B é 3, 2, 1. Ou seja, aqui a gente tem o 1 valendo... o Y valendo 2 e o Z valendo 3 o X valendo 3 o Y valendo 2 e o Z valendo 1. Então, agora a gente precisa calcular F de B menos F de A. Esse F de B menos F de A é a gente aplicar os valores do ponto B na função F aplicar os valores do ponto A na função F e subtrair um do outro. Então, isso aqui vai ser igual a... Então, aplicando aqui virou isso. O nosso X no B valia 3 o nosso Y no B valia 2 o nosso Z no B valia 1 então 3 vezes 2 vezes 1 mais C que é a constante menos 1 que era o X do nosso A 2 que é o Y do nosso A e 3 que é o Z do nosso A mais C. Então, isso aqui vai dar o seguinte então, isso deu 6 mais C menos 6 mais C deu 0 então, agora vocês falam 0 A professor, 0 A é horrível resultado horrível fazer esse tanto de conta para dar 0 mas olha só a gente está calculando aqui a diferença entre dois potenciais então, se forem potenciais elétricos significa que o ponto B e o ponto A tem o mesmo potencial elétrico então, você não tem diferença de potencial você não tem voltagem nesse meio do caminho então, você por exemplo não teria perda de energia no meio do caminho então, é um deslocamento bom se você estiver trabalhando por exemplo com campos gravitacionais tem dois pontos que tem a mesma energia potencial gravitacional ou seja você lançou ele de um lugar ele escorrega por qualquer caminho e chega em outro lugar por exemplo com a mesma altura igual uma rampa de skate por exemplo então o significado desse 0 ele é bastante interessante às vezes o 0 é um resultado muito poderoso e muito útil por exemplo quando você está tentando entender um problema ou bolar uma máquina bolar um modelo matemático então, nesse caso a gente teve nesses 20 minutos aí pessoal só recapitulando a gente viu primeiro para esse problema 1 como que calculava o teste se ele é conservativo ou não a gente conseguiu descobrir que o campo é conservativo porque tinha igualdades para a par depois a gente pegou e calculou a integral integral de mdx e encontrou um c de x vou até chamar a atenção aqui para esse c de x a gente calculou a integral de mdx e apareceu x y z mais uma constante essa constante a gente precisava descobrir quanto que ela valia para descobrir quanto que essa função essa constante valia a gente sabia que ela era uma função de y e de z que era constante só com relação a x então, isso deu f de x y z mais g de y z a gente tinha a informação interessante que era df dy igual a n porque isso só é válido para campos conservativos então, nesse caso era válido então, a derivada de f com relação a y dava x z usando essa igualdade a gente derivou tudo isso daqui todo o nosso f com relação a y e encontrou isso daqui que é x z mais dg dy igual a x z logo dg dy dá zero dg dy dando zero a gente fez uma jogada aqui de equação diferencial igualou as duas as duas coisas fez as integrais e encontrou que o g de y z era zero mais uma constante só que essa constante agora era a constante com relação a x e com relação a y então, ela só podia ser uma função de z foi isso que a gente usou para escrever g de y z igual a h de z com isso a gente pode substituir aqui o g de y z por h de z e reescrever o nosso f nossa função potencial aqui na última página a nossa função potencial ficou f de x y z mais h de z a gente tinha mais uma informação daquelas que era que df d z é igual a p já pelo campo pelo campo ser conservativo isso era igual a x y então a gente fez a derivada disso aqui tudo com relação a z essa derivada deu x y mais dh d z e a gente sabe que isso por definição tem que ser igual a x y para isso ser verdade o dh de z teve que ser zero novamente o dh de z dando zero a gente pode fazer com essa jogadinha aqui de equação diferencial e encontrar que o nosso h de z era zero mais c era um c com relação a x com relação a y e com relação a z logo era uma constante numérica então a gente teve uma equação final para o nosso potencial essa aqui é a equação função potencial e aplicou os valores de a e de b nela fez f de b menos f de a e descobriu que a diferença de potencial entre esses dois pontos é zero e que isso pode ser bem interessante quando a gente está por exemplo bolando uma máquina em que a gente quer que a energia seja economizada então a gente não quer perder energia com diferença de potencial então foi isso pessoal essa foi a questão 1 as outras são parecidas vou fazer agora uma de rotacional e uma de divergente para facilitar vocês um abraço e aí e aí e aí